Olá, meus amores! Pró-Maria mais uma vez com vocês e mais um momento de conhecimento, mais uma aula. E aí, já arrumaram o material de vocês, eu tenho certeza. Mas aproveitar esse momentozinho aí pra tomar aquela aguinha, dar aquela espreguiçada, mandar, ó, botar a preguiça pra bem longe de vocês, mas pra bem longe de verdade, né? Porque na aula daqui, acho até pra se organizar aqui, né? Ficar centralizada, linda e maravilhosa pra vocês, né? Porque vocês merecem o melhor sempre. Hoje a nossa aula é de número 154. Aula de número 154, mais um momento de conhecimento da Pró-Maria, certo? E não esqueçam de fazer o quê? Olha, dá uma passadinha lá no YouTube, ó. Curte, comenta e compartilha aí os nossos vídeos. Não esquece também de se inscrever, ó, vai lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, passa lá, né, no Instagram. Nos segue lá na página da Seduc FSA, pra você ficar por dentro de todas as novidades, certo? A prova vai compartilhar aqui o slide, peraí, ainda, nossa aula de número 154. Olha, eu tô tão no mecânico, no automático, que eu fiz... Eu botei o microfone, aí abaixei aqui, né? O microfone tá aqui. Coisas de Pró-Maria. Vocês vão ver isso em outra aula. Na aula da Pró-Maria acontece esse tipo de coisa, tá? Vamos lá. As terminações ã e ã nos verbos. Pois é, nossa aula de número 154, nossa área de conhecimento interdisciplinar linguagens. Bom, nós já tivemos aqui a nossa aula de verbos, inclusive a Pró, né? Lá na nossa aula de verbos, deu um spoilerzinho. Apareceu lá uma palavra, um verbo, né? Que terminava em ã, 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 e outro que terminava em ã, né? E a Pró falou, olha, percebam aqui que tem uma diferençazinha aqui, né? Entre os dois. Lembra que a Pró colocou isso aí pra vocês? Pois é. E qual será essa diferença? Será que é só na escrita? Ou será que muda aí o verbo? Acontece alguma coisa? Mas, inclusive, né, vamos lembrar aqui que verbo é aquela palavrinha que tá ali na nossa frase, aparece ali pra dizer alguma coisa importante. Que coisa importante é essa? Olha, passado, presente e futuro. Mas fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque agora é hora de quê? Retomada. Vamos fazer uma retomada aqui de conhecimento, né? Isso, uma revisãozinha, chamei como vocês preferirem. Mas vamos aqui. O que é verbo? O que foi que a Pró explicou pra vocês que seria aí o verbo, né? Os verbos constituem uma classe gramatical. A gente falou sobre o substantivo, sobre o pronome, que eram outras classes gramaticais, né? A gente tem lá a gramática, a língua portuguesa, ela é dividida em partes, né? E uma dessas partes aí são quem? Os verbos, né? E o que é que esse verbo, essa classe gramatical, ela é responsável pelo quê? Ela é responsável por expressar uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento, ou até o que? Um fenômeno natural, né? E por isso essa classe é fundamental à nossa comunicação. Então, olha só, vamos retomar aqui. Quando a Pró fala de ação, né? Então, se eu digo, olha, eu estudei hoje, né? Eu estudei, eu estudei muito para a prova, né? Então, quando a Pró fala, eu estudei, é uma ação, né? E isso, olha, eu estou muito feliz, né? Eu estou, é o quê? Um estado, desejo, né? Eu quero ganhar na Mega Sena. Uh! Que maravilha! Então, o verbo, ele é responsável por dar tudo isso aí para você. Então, essa palavrinha, ele vai dar, né? Dentro da frase, dentro do texto, essa ideia aí. Mas ele também pode ser um fenômeno natural, então, chover, né? Nevar. Então, tudo aí são fenômenos da natureza que também podem ser verbos. Mas, inclusive, na aula de verbo, a Pró disse para vocês, olha, não se preocupem com isso, né? O que a Pró quer que vocês prestem atenção em uma coisa importante. Que o verbo, ele é responsável por uma coisa primordial aí dentro dos textos, né? Que a Pró sempre traz para vocês. Que é essa ideia aí de presente, passado e futuro, né? Que essa, uma ação, ela pode ocorrer no passado, ela pode acontecer no presente ou ela pode acontecer no futuro. E quem vai dizer isso para mim é o quê? O verbo, né? Por que que é o verbo? Porque os tempos verbais, ó, tempos verbais é o tempo do quê? Do verbo. Vai indicar o momento em que ocorre aquela ação. Então, quando eu leio um texto, nem sei que eu vou ter lá, ó, dia tal, na hora tal, não. É o verbo que vai dar essa ideia para mim de presente, passado e futuro, tá? Bom, o que é que é essa ação aí no passado? Essa ação no passado é uma coisa que ocorreu quando, olha, antes do momento da fala. A ação do presente que ocorre no momento da fala. E a ação do futuro é que vai ainda o quê, ó? Ocorrerá depois do momento da fala. Então, olha, o que que é o presente, o agora, né? Esse exato momento. O que que seria o futuro, algo que ainda vai acontecer? E o que é que é o passado, aquilo que já aconteceu? Só que isso é tão fantástico que o presente, à medida que eu falo, a palavra presente, ele já não é mais presente, ele já é passado. Então, aconteceu o passado, presente eu tô aqui agora no momento e futuro, aquilo que ainda vai acontecer, né? Então, é uma marcação de tempo aí, né? Dentro da nossa língua portuguesa. Então, eu não preciso de relógio, eu não preciso de calendários, né? Eu não preciso de data, eu preciso dessas palavrinhas, dessa classe gramatical que vai determinar aí quando cada uma dessas coisas, ela irá acontecer. Se no passado, no presente ou no futuro, né? Bom, por representarem sons semelhantes às terminações, ã e ã podem ser confundidas na escrita, né? Então, você escuta a palavra aí, esse verbo que foi terminado em ã ou ã, e aí você, hum, poxa, eu uso a M ou a O, tio, né? O que eu devo utilizar aqui? E aí, depois dessa explicação da prova, vai ficar fácil, né? Vamos ver porque aqui vai ficar fácil de fato. Porque você há de concordar comigo que o som aí é bem parecido, né? Então, ó, cantaram e cantarão, cantaram, 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 cantaram... Porra, é bem parecido, né? Poxa, porra, parecidíssimo, né? Então, ó, vamos lá? Bom, os meninos judiam do sapo. Terminou em quê aqui, ó? A, M, né? Os meninos judiaram do sapo. A, M. Os meninos, ó, judiarão do sapo. Vamos refletir sobre isso aqui. Os meninos judiam do sapo. Os meninos judiaram do sapo. Ó, os meninos judiarão do sapo. Quando a Pro diz, os meninos judiam do sapo. Bom, isso dá a entender que esse acontecimento está acontecendo quando? Agora, já aconteceu ou vai acontecer? Os meninos judiam do sapo. Ó, presente, ó, judiam, agora, nesse momento. Mas quando a Pro diz, né? Vamos prestar atenção aqui. Os meninos judiarão. Ó, os meninos judiarão do sapo. judiarão, ó, passado, presente, futuro, judiarão, ó, passado. Os meninos judiarão, os meninos judiarão do sapo. Então, isso é o que? Futuro. Olha só, eu tenho, ó, judiam, presente, judiarão, passado. Judiarão, judiarão, é o que? Futuro. Então, olha, para cada um dessa terminação aqui, eu tenho o quê? Um, ó, tempo verbal. Então, judiam, presente, judiarão, ó, passado. E judiarão é o que? Futuro, né? Mas, deixa eu... A Pro vai fazer a leitura aqui desse texto com vocês, né? Tadeu versus Maria Angélica. Mas, à medida que a Pro for lendo o texto, ela quer que vocês se atenham a isso aqui, né? Essas três possibilidades. Quais são as três possibilidades, né? Presente, passado e futuro. Ó, judiam, a M, terminou em A M, é o que? Presente. Judiarão, ó, judiarão, passado. Judiarão, futuro. Será que sempre será assim, né? E sempre que terminar em A, ó, tio, será futuro. Se terminou em A, M, pode ser presente ou passado, né? Vamos a essas duas possibilidades aqui. Vamos seguindo aqui para o texto e não deixem de observar. Bom, Tadeu versus Maria Angélica, né? À primeira vista, Tadeu e Maria Angélica formavam um casal normal. Gostavam de cinema, de música e de viagens. Mas, acima de tudo, amavam o futebol. Só que, infelizmente, torciam para times rivais. No começo, isso não era um grande problema. Maria Angélica não se importava quando Tadeu comemorava as vitórias do time dele. E Tadeu até dava parabéns para Maria Angélica quando o clube dele vencia. Mas, talvez, isso só acontecesse porque, na verdade, os dois times eram muito ruins e as vitórias muito raras. Então, no campeonato deste ano, as coisas mudaram. Novos reforços foram apresentados. Técnicos foram contratados. As equipes melhoraram e as torcidas começaram a ter esperanças. As coisas mudaram tanto que os dois times chegaram à final do torneio. Tadeu comprou um uniforme azul e amarelo para ir ao estádio. Maria Angélica foi com uma enorme bandeira verde e amarela. Percebam que existem palavrinhas aqui em negrito. Formaram, gostaram, amavam, mudaram, começaram, mudaram, chegaram. Bom, à medida que a prova foi linda esse texto, você conseguiu identificar essas coisas aí aconteceram em que tempo, presente, passado ou futuro. Se a gente for analisar aqui o verbo. Então, vamos lá. A primeira vista, Tadeu e Maria Angélica formavam um casal normal. Formavam, ó, tá onde? No passado. Gostavam de cinema, de música e de viagens. Mas, acima de tudo, amavam o futebol. Só que, infelizmente, torciam para times rivais. Gostavam de cinema, amavam o futebol. Ó, isso aí tá no presente ou tá no passado? Vamos lá? Todo mundo exercitando aí agora, tá? No começo, isso não era um grande problema. Maria Angélica não se importava quando Tadeu comemorava as vitórias do time dele. Tadeu até dava parabéns para a Maria Angélica quando o clube dela vencia. Mas, talvez, isso só acontecesse porque, na verdade, os dois times eram muito ruins e as vitórias muito raras. Bom, então, no campeonato desse ano, as coisas mudaram. Ó, mudaram. Novos reforços foram apresentados. Técnicos foram contratados. As equipes melhoraram e as torcidas começaram, né? Ó, a ter esperança. E aí? Passado, presente, né? Futuro, será? As coisas mudaram tanto que os dois times chegaram à final do torneio. Tadeu comprou um uniforme azul e amarelo para ir ao estádio. Maria Angélica foi com sua enorme bandeira verde e branca. Então, nesse texto aí, Tadeu versus Maria Angélica, né? Esse texto, ele está no presente, é uma situação que está acontecendo nesse momento, né? Que o escritor fez aí, que a gente está lendo o texto. Uma coisa que já aconteceu, uma coisa que ainda vai acontecer. Percebam aí que, fora esses verbos que estão aí em destaque, existem outros verbos dentro do próprio texto que pode te ajudar aí a tirar essa conclusão de quando é que está acontecendo aí essas coisas, certo? Bom, uma das dúvidas mais frequentes na língua portuguesa são essas terminações em am e am. Lá no nosso texto, a gente tinha as terminações em am, am. E aí, diante dessas terminações, a que conclusão você chegou, né? Era futuro? Será que eram coisas que iriam acontecer? Não, não eram futuro. Eram coisas passadas ou presentes? Inclusive, a PRO pediu, né? Que vocês voltassem, ó, dessem uma olhada aqui, que existiam outros verbos, né? Comemorava, né? As vitórias do time dele, Tadeu, da... Ó, campeonato deste ano, apresentados, foram apresentados, né? Foram contratados, melhoraram, ó, comprou, ó, tá vendo? Foi, né? Então, olha só, a PRO trouxe aqui vários outros verbos. Esses outros verbos que a PRO sinalizou pra vocês aqui, eles estão o quê? No passado ou no presente? Eles estão no passado, gente. Pois é. Bom, voltando aí, né? Que é uma grande dúvida da língua portuguesa, se termina em A, M ou ão, 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 ão. Por que que é uma grande dúvida? Porque o som, gente, é bem semelhante, bem semelhante mesmo. Bom, em virtude dessa semelhança sonora, né? Porque eles são parecidos o som, mas a escrita, ela é diferente, né? Bom, e aí, em virtude dessa semelhança, ocorrem aí vários equívocos, aonde? Na utilização dessas terminações, né? E aí, muita gente, mas é muita gente mesmo, acaba fazendo o quê? Trocando uma pela outra, né? E essa troca aí de uma pela outra acaba, né? Gerando uma grande confusão, porque se termina em A, M, tem um significado, se termina em A, O, T, eu tenho outro significado. Mas se não ficar sabendo, tá todo mundo bem atento, prova a dizer daqui a pouco. Bom, am e am são terminações verbais indicativas da terceira pessoa do plural. E, tchapro, quem é a terceira pessoa do plural? Ó, a primeira pessoa é a pessoa que fala, né? Isso. A segunda pessoa é a pessoa que escuta, né? Isso, pronto. E a terceira pessoa, quem é? Pronto, a terceira pessoa é de quem nós estamos, o quê? Falando, então, primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa que fala, segunda pessoa, olha, quem tá me escutando, tá aqui na conversa comigo. E a terceira pessoa seria de quem nós estamos falando. Só que, inclusive, esse primeira, segunda e terceira pessoa pode ser do singular e duplo grau. Isso que a Pronto tá fazendo aqui agora com vocês é o quê? Uma retomada, retomada de conhecimento, né? Porque esse meu terceiro ano sabe tudo, né? Show de bola aí, todo mundo sabe tudo de letra, né? E nesse caso aí, a terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa? Ele, ela. Se é plural, eles, elas. Pois é. Bom, usa-se. Olha só, aqui agora a gente vai ter, né? A definição exata. Usa-se a M, né? Esse an, se o verbo estiver quando? Ó, no passado. Falaram, disseram, ouviram. E usa-se o an, se o verbo estiver o quê? No futuro. Então, dirão, sentirão, ouvirão. Ai, Pronto, como é que eu vou saber aí presente, futuro, pra não escrever errado, né? Pra não acabar errando. Fácil demais. É só você prestar atenção aonde? No texto, né? Lê ali a frase direitinho, com cuidado. Tá fazendo referência a uma coisa que vai acontecer, né? Ou uma coisa que já aconteceu. Se for uma coisa que já aconteceu, eu vou usar o quê, ó? An. Porque é o quê? Passado. Porque já aconteceu. Se não aconteceu, eu vou usar o quê? O an. Ó, an. Pra dar o quê, ó? Esse an, é o quê? É uma coisa que aconteceu no futuro. Inclusive, tem um exemplo aqui, né? Dirão, sentirão, ouvirão. Eles dirão o que é o correto. É uma coisa que ainda vai o quê? Acontecer. Dirão. Ainda está por vir. Ó. Disseram. Eles disseram. Ó, já o quê? Já passou. Então, o que a gente aprendeu aqui agora? Se terminar em AM. A de amor, me de Maria. Se terminou nesse AM, ó. O que acontece? É ó. Passado, né? E existe aí verbos também que vai ter esse AM no presente. Mas, de modo geral, qual é a diferença aí, né? Entre AM e esse AM. A, O, Tio. Né? Que AM, A, M, faz referência a quem, hein? Ó, ao passado. É um verbo no passado. Coisas que já aconteceram. Já esse AM, né? Esse A, O, Tio, né? Vai fazer referência ao quê? A uma coisa que ainda está pra acontecer. E a gente precisa estar atento a isso, prestar atenção. Porque na hora de escrever, a gente acaba. Estou fazendo referência a uma coisa que já acabou. Mas aí eu escrevo com A, O, Tio. Escrevo errado. Escrevo. Não tem esse equívoco aí. O que é que acontece? Muda o sentido da oração. Muda tudo. E aí atrapalha tudo. E pra que isso não aconteça, é importante que vocês estejam sempre prestando a atenção. Né? Aqui tem aqui AM e AM, né? Tem esse quadrinho aí. Comeram e comerão. Né? É o mesmo verbo. Que verbo é esse? O verbo comer. Né? Então, é o mesmo verbo. O verbo comer. Mas aí eu tenho o quê? As duas terminações, né? Comeram e comerão. Percebam que é uma diferença bem de levinho. Ó. Comeram e comerão. Ó a diferença. As crianças comeram muito no lanche. Pois sabem que amanhã não comerão mais. Né? Inclusive, olha só. Dentro aí desse trechozinho, tem aí o uso dos dois verbos. No primeiro trecho, né? Olha, antes da vírgula aí. As crianças comeram muito no lanche. Comeram o quê? É passado. Então, aí eu já dei essa ação aí. Aconteceu aonde? No passado. Pois sabem que amanhã não comerão mais. Pois sabem que amanhã não comerão mais. É o quê aí? Futuro. Então, ó. Observa bem esse quadro que a Pró trouxe pra vocês. Comeram. Comerão. Terminou em AM, é o quê? Passado. E AM, ó. É o quê? Futuro. AM. Passado. AM. Futuro. AM. Passado. AM. Futuro. AM. Passado. AM. Futuro. Muito fácil, tá? A gente já sabe o que é verbo. Vamos continuar aqui. E aí vem só pra gente reafirmar aí o que a Pró já ensinou pra vocês, né? Já passou pra vocês. Que a terminação AM é usada em formas verbais referente ao quê? Ao passado. Ou seja, em formas que indicam que AM, a determinada ação ocorreu no momento específico de onde? Do passado. Não tem como, né? Eu pegar aí, né? Ó, essa forma verbal e querer indicar presente e futuro ao mesmo tempo. Presente e passado ao mesmo tempo. Então, o que que acontece? O verbo tem essa função específica de mostrar aquilo ali. É passado, verbo no passado. É futuro, verbo no futuro. É presente, verbo no presente. Ô, Pró, mas a senhora acabou de trazer uma frase aí que tinham duas situações. Mas percebam que existiam o quê? Duas situações e elas estavam separadas por uma vírgula. Mas, né? Quando... Deixa eu até voltar aqui pra vocês. Aqui. As crianças comeram muito no lanche. Ponto. Quando eu digo as crianças comeram muito no lanche, não quer dizer que elas ainda vão comer e estão comendo. Não. Ó, comerão. Já acabou. Foi quando? Ó, passado. E quando eu digo não comerão mais, é o quê? Ó, um futuro. Mas esse futuro que a Pró trouxe aqui, ele pode ser misturado com o presente? Ele pode ser misturado com o passado? Não. Presente, presente. Futuro, futuro e passado é passado. Nada de misturar. Cada um vai ter a sua escrita correta, tudo tranquilo. Vocês irão aprender aí no decorrer da vida escolar de vocês. Mas o importante é vocês saberem que tem essas duas terminações aí de palavra. E quando você vai utilizar cada uma delas. Vamos seguir. Já a terminação ão é usada em formas verbais referente ao futuro. Ou seja, em formas que indicam que uma determinada ação acontecerá no momento específico do futuro. Ou seja, esse ão aqui, ele vai ser utilizado para quê? Para mostrar. Isso aqui aconteceu em um determinado momento do futuro. Não foi agora. Não foi ontem. Isso aconteceu quando no futuro. Então percebam, né? Que essa letrinha aí, a gente, ah não, mas é, tem o mesmo som, tá tudo igual. Não. Quando eu digo comeram, olha a minha pronúncia. Comerão. Ó, comerão. 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 Até o formato da boca da Pró muda na pronúncia. Isso já quer dizer que são o quê? Palavras diferentes, verbos diferentes, tempos verbais aí, diferentes. E para que eu, ah, já sei, estou tirando de letra aqui, estou arrasando. Eu preciso fazer o quê? Exercitar. Eu preciso, não é só ouvir a aula aqui da Pró. Eu preciso, né, exercitar o que, né, o que aprendeu hoje. Se, vou só fazer minha U, ó, agora, já não aguento mais dizer isso para vocês, não. Vou dizer só mais uma vez. Eu tenho certeza, vocês vão sonhar aqui. Vou dormir hoje, né? E vou pensar assim, vou dormir, vou sonhar. É, vou terminar, danhão. Vou sonhar, inclusive, com a Pró Maria. Vamos lá. Terminou em AM, eu estou fazendo referência ao quê? Ao passado. É só lembrar do comeram. Comerão. Ó. Amarão. Ó. Passado. E se eu quero fazer referência ao futuro? Ãão, ó. Comerão. Comerão. Ó. Ãão. Ãão quer fazer referência ao futuro, tá? Eu espero que a Pró tenha sido clara, tenha conseguido passar tudo aí tranquilamente para vocês. A nossa aula está chegando aqui ao final, está aqui, né, se encerrando. Ó, uma dó, né? E não vamos esquecer do básico. Gente, esse gifzinho, ele é muito lindo. Lá vai as mãos, né? Vamos cantar. Tem um tempão que a gente está bem corrida aí no final da aula, que a Pró não consegue fazer a musiquinha com vocês. Lava uma mão, lava outra. Lava uma mão, lava outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara quando for preciso, tá? Se cuidem, se protejam. E lembrem de uma coisa que a Pró está falando, inclusive, nas últimas aulas. O lavar a mão, usar o álcool em gel, não é só por conta do coronavírus, tá? É por uma questão de higienização das mãos de vocês. Para que vocês não transmitam, não é só a questão do coronavírus, mas outras doenças também, tá? O que a gente não quer, a Pró Maria não quer, os professores, os responsáveis de vocês, não querem ninguém, né, doentinho. Então, qual é o certo? Lava sempre a mão. Foi ao banheiro, ó. Lava a mão. Vai almoçar, chegou da escola, pegou na mochila, vai almoçar. Antes de almoçar, lava a mão, tá? Então, façam aí o que a Pró está pedindo. Se cuidem, se protejam, para que a gente volte aí, né, o mais rápido possível à nossa normalidade. A gente poder dar aquele abraço apertado, poder brincar, chegar próximo aí, né? De verdade, conseguir dar aquele beijo estralado no rosto, pegar na mão e estar tudo tranquilo e todo mundo em segurança, certo? Eu sinto-se todos abraçados e beijados aí pela Pró Maria. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem tirar aí com o professor de sala de vocês. Querem saber mais sobre o assunto, dá um Google, vá lá no YouTube, coloque o tema da nossa aula, que existem outros vídeos, tá? Mas não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar aí os vídeos da Pró Maria, certo? Um beijo enorme e até a nossa próxima aula. Foi um prazer imenso, né, estar com esse terceiro ano aqui maravilhoso mais uma vez. Um cheiro!